Tibianos e tibianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje vamos começar uma minissérie do level 20 ao level 150, rushando o mais rápido possível. Bom, eu tava querendo ter um EK de club, e consegui um EK de club aí, level 20 skills 116 com loyal, ou seja, 112 mais 4, que eu tenho mais 4 de loyal, ou seja, 45% de loyal, que é muito. Mas, quanto que a gente pagou nesse char? Basicamente, a gente pagou 156 tibia coins, o que eu achei bem barato pra skill, porque EK depois da skill 110 demora uma era pra você avançar pra próxima skill. E essas 156 coins, onde é que eu consegui? No Rei dos Coins, que você pode usar as coins deles comprando com o nosso link aqui na descrição. E pra você jogar sem lag, obviamente, Exit Lag, não perca a oportunidade, link na descrição também. Então, ótimos parceiros, Exit Lag na primeira compra, você ganha desconto usando o meu link aqui na descrição, tá bom? E no Rei dos Coins, você comprando pelo meu link, você dá uma ajudinha pra nós, é bem pequenininha, mas é nóis. Então, a primeira hunt que a gente foi fazer, foi Dragon de Alahar, que era a minha ideia ficar do level 20 até o 35 lá. Porém, o que fez a gente upar tão rápido foi o seguinte, a gente tava em double XP, ou seja, começamos em double XP. Esse aí era o último dia, domingão, távamos correndo atrás aí, vamos dizer, do tempo perdido, entre aspas. Porque se eu tivesse começado na sexta, provavelmente pegaria level 100 nesse vídeo, beleza? Então, a gente foi chegando ali na hunt, o que a gente tava fazendo de combo? Basicamente, o hit normal com o Ashori Iko, porque era a única magia que você tem de ataque até o level 20, né? A gente tava usando o club do level, que é esse club aí, que eu não tô lembrado o nome, mas enfim, não é um club muito bom não, tá? Já indico aí pra vocês, upou o level 20, pegou o próximo level, já upa, já troca essa club, é a Furry Club. Basicamente, dropa lá nos mamutes, é bem tranquilinha. Galera, as hunts nesse level são basicamente muito rápidas, é tipo 20 minutos, tá? Obviamente, a skill ajuda, porque tá 116, já já 117, né? Não falta muito pra gente upar, mas vamos indo. Então, no final da primeira hunt, a gente basicamente tava fazendo 450k de XP por hora. Lembrando, nós estávamos com o Prey, acho que se tivesse com o Prey, batia 500k, tá? Pegamos o level 26 em 17 minutos aí, com 1k de lucro, quase 2k de lucro. Nesse level aí, galera, não dá pra esperar muito lucro não, viu? Porque, né, até não tem hunt pra gente fazer muito lucro. Na segunda hunt que a gente fez, a gente já trocamos o nosso Furry para o nosso Diamond Sceptre. Chegamos no level 26. Vamos indo upando, basicamente, galera, a cada volta tu vai upando um nível se tiver na Double. Como não é em Double, que provavelmente você tá vendo esse vídeo, você vai upar basicamente um level a cada duas voltas, né? Se na Double é uma volta, você divide por dois, dá duas voltas, né? Se não, você multiplica por dois, você não divide, você multiplica. Beleza? A segunda hunt a gente fez em 15 minutos, com 450k de XP por hora ainda. Alcançamos o level 30 e já, o level 30 já começa a melhorar as coisas, porque tu já pega uma arma legal. Tropou até um Dragon Shield no final. Tropou a mesma coisa do passado, né? Basicamente, terminamos aí com 500 GPs de Profit. Um ótimo Profit, meu Deus do céu. E vamos para a terceira hunt, porque como eu falei, as hunts são bem rápidas nesse level. Ou seja, no level 30 a gente já pegou uma Spiked Scratcher, que era o quê? De duas mãos. Já távamos usando Echore Ico, Echore Ru, esperava um, dois turnos, Echore Ico de novo. E matava o Echeta, o Echeta Reza, matava o Dragon rapidinho. Vocês podem ver que a partir do nível 30, a gente já começou a melhorar a nossa XP. Já fomos para 500k, 525k, 550k de XP. Basicamente, estávamos em 550k. Não consegui passar de 550k. No pico, às vezes, batia 600k por hora, tá? Mas é aquela XP que sobe rapidinho e volta. Ela não mantém em 600k por hora. Beleza? Galera, pegamos aí. O tempo da hunt também é depois do level 30, já aumenta. A gente passa de 15 minutos para 20, 25 minutos. Ok. No total, levamos 26 minutos na última hunt. E, basicamente, tivemos quase 10k de waste. Porém, 10k de waste, hoje em dia, não é nada para quem tem um main. É o meu caso, que eu, basicamente, estou upando esse char até o level 150, que é essa minissérie. Porque eu nunca tive um EK de club e, basicamente, estamos aí tendo a experiência de ter um EK de club. Bom, depois que eu peguei o level 35, fui comprar as magias, né? Echore e echore más para a gente, basicamente, ter um up mais alto, fazer mais XP, dar mais dano, né? A partir do level 35, a vida do EK já começa a melhorar. Ou seja, a partir do level 35, eu pensei, pô. O Lion's Rock ali, que dá para fazer uns 900k por hora ali. E aí dá para upar até o level 50 e uma, duas horinhas rapidinho, né? Pensei, eu fui lá, né? Tranquilão. Já estávamos usando a Shadow Sceptre. Por que eu não continuei com duas mãos? Porque tem os Anciente Scarab no caminho. E, basicamente, no Lion's Rock, tu fica pegando de 2 a 3 Lion's Rock. Ou seja, você precisa de mais defesa. Nesse nível, a gente tem pouca vida. Mas, chegando lá, descemos. Lurei o primeiro Roran Lion. Roring Lion. Fui ali, bonitinho. Pensei no combo. Echore. Echore más. Echore. E aí, alguma magia. Echore Ror ou Echore Ico para matar o que restou. Mas, terminamos ali as primeiras 3x. Preparamos. Vamos seguindo a Hunt. Não dropou nada, obviamente. Porque aí é só, basicamente, XP. Galera, aí é bom até o level 70, se eu não me engano. Mas eu fico aí só até o level 50. Subi na escada, tinha um carinha ali. O Thumbi. O cara level 88 em Double SP em Lion's Rock. Sinceramente, galera. Pelo amor de Deus, né? Tá level 88 aqui. Porra, tem um lugar muito melhor. Vai Nightmare de Krylos lá aqui no... Eu até dei uma risada aí pro cara, mas enfim. Level 88, cara. Vai, tipo... Mano, Nightmare de Krylos ali, tu vai fazer 2kk, 3kk. Se tiver Prey na Double XP. Mas não, tem cara aí que, meu Deus do céu. Mas enfim, cada um joga do jeito que quiser, né? E como o cara tava em Lion's Rock. Galera, quando alguém tá na Hunt, eu sou neutro. Eu não incomodo ninguém. Também não gosto de ser incomodado. Então, como ele tava na Hunt, eu peguei. Isso aí, obviamente. Até porque já era 4h15. Faltava 45 minutos pra acabar a Double. Então, meu objetivo era pegar o level 50. Mas, como tinha um carinha aí, não deu pra pegar o level 50. A gente pegou o level 35. E esse foi o primeiro episódio da nossa minissérie. Que, basicamente, a gente upou do level 20 ao 35. Aí, uma hora ou 56 minutos, se eu não me engano. É, sendo bem certeiro. Mas foi isso. Vamos para o próximo episódio. Que vai ser com a XP normal já. Vou voltar em Lion's Rock. Que, obviamente, não vai ter ninguém. Porque, quando não é em Double, ninguém caça aí. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Não se esquece de se inscrever. Deixar o seu like. Deixar o seu comentário. Diz aí alguma Hunt pra upar do 35 até o 50. Do 50 até o 100. E, se for boa, vai aparecer aqui no canal. E o seu comentário também vai aparecer. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Fui.